Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag, que é a tag Blogueira na Real. Quem criou foi minha amiga linda, Joyce Braga. Um beijo pra você, Joy. E eu acho que eu não fui tagueada, mas eu vou responder porque eu achei super legal. Já existia algumas meninas que responderam e eu gostei muito da tag. Então vamos começar. A pergunta número 1 é, se você perdesse todos os seus seguidores e curtidas nas redes sociais, como faria para recomeçar e conquistar novamente o seu público? Eu acho que eu começaria como eu comecei no começo. Eu acho que eu começaria meu canal do zero, meu blog do zero. Normal, como eu tô fazendo vídeo agora e meus posts normais. E também sobre as redes sociais, eu acho que eu faria tudo de novo. Ah, gente, faria tudo de novo igual. Dois. Do que você se arrepende de ter feito no passado e que não faria novamente nesse mundo blogueiro? Eu acho que eu já respondi mais ou menos igual essa pergunta numa outra tag, que eu nem lembro qual que é. E eu vou responder da mesma forma. Passar endereço pra pessoas que eu não conheço. No começo eu passava, qualquer um que pedia meu endereço eu passava. Claro que eu tenho noção do perigo, mas eu achava que as pessoas eram boazinhas e que todo mundo seria legal comigo. E não é bem assim. Então hoje eu não passo endereço pra qualquer pessoa. Claro que não, né? Então acho que eu não faria isso. E eu também não confiaria nas primeiras palavras bonitas que pudessem me falar, né? De repente, querendo ser minha amiga e tal. Então acho que eu teria mais cuidado, como eu tenho hoje, né? Mas no começo eu não tive esse cuidado de ver se a pessoa realmente quer ser minha amiga ou se ela só quer se aproveitar de mim. Então acho que eu teria esses dois cuidados. 3. É realmente necessário ter um layout personalizado e um equipamento fotográfico de primeira para começar um blog? Eu não acho necessário. Eu acho que se você puder ter, ótimo. Porque o layout personalizado, ele realmente vai ter a tua carinha, ele vai ter a tua personalidade e a sua identidade. Então eu acho super legal quem pode já começar pagando pra alguém fazer um layout com a sua cara. E um equipamento de fotografia, como é que é? De primeira, eu acho que é legal ter também. Claro que você não precisa gastar rios de dinheiro com a câmera mais cara e tal. Tem câmeras mais baratas que você consegue ter um bom resultado. Eu acho que se você pesquisar, você consegue ter um material pra você trabalhar de primeira sem gastar muito. O que eu tô dizendo aqui não é que você precisa gastar rios de dinheiro pra começar um blog. Mas se você puder dar uma pesquisada e comprar um produto melhor e ainda assim que ele for barato, eu acho que vale sim super a pena. Por exemplo, 4. Você tem alguma rotina com o blog? Como é trabalhar em casa? Como se organiza? Bom, gente, eu não trabalho só com o blog. Eu trabalho também no salão de beleza da minha cunhada, né? Eu cuido da parte administrativa e de marketing, vamos dizer assim. Eu cuido das redes sociais pra ela. Então eu tenho esses dois empregos, vamos dizer assim. Eu trabalho no salão e também tenho o blog e o canal. Qual que é a pergunta? Se eu tenho alguma rotina? Não, gente, eu não tenho nenhuma rotina. Eu vou fazendo do jeito que eu consigo fazer. Porque o salão me consome muito tempo. O que eu consigo fazer do blog e do canal lá no salão, eu faço. Então eu sempre levo meu computador. Meu computador tá sempre comigo pra lá e pra cá. E aí eu levo ele pra lá e pra cá e eu vou fazendo as coisas conforme dá. Por exemplo, os meus vídeos eu tento me programar. A rotina que eu tento levar é ter vídeos de segunda, quarta e sexta pra vocês. Então isso eu tento levar. Algumas vezes eu não consigo, mas muitas vezes eu tento levar assim. Porque eu acho que tendo um dia certo pra ter vídeos no canal, eu acho que é melhor. E aí como que é trabalhar em casa? Como que eu me organizo? Eu tento me organizar da seguinte forma. Eu gravo vídeos de segunda-feira, que é o dia que eu não trabalho no salão. Então eu gravo os vídeos na segunda-feira. Eu tento gravar o máximo de vídeo que eu consigo. E vou editando e soltando durante a semana. E se eu conseguir gravar até vídeos pra outra semana, melhor ainda. Muitas vezes eu não consigo, né? Então eu faço isso. Segunda-feira eu começo a gravar. Já edito um vídeo e solto à noite. Aí mais um quarta e outro na sexta-feira. E posts do blog. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não gosto muito de fazer posts. Eu não sei. Eu prefiro me expressar falando do que escrevendo. Mas como eu sei que tem gente que não gosta de assistir vídeo, não tem paciência, não tem tempo. Prefere só bater o olho e ler. Eu tento fazer alguns posts, sim. Mas confesso que eu gosto muito mais de fazer vídeo. Então eu me empenho mais nos vídeos do que nos posts. Então é mais ou menos essa minha rotina, que não é muito uma rotina. É como eu tento me organizar. E por enquanto, assim, tá dando certo. Eu acho que eu poderia melhorar mais. E eu vou tentar melhorar mais. Mas por enquanto é como eu tô fazendo e eu acho que tá dando certo. 5. Quanto tempo levou para receber o seu primeiro cachê com o blog? Como foi? Olha gente, eu não lembro exatamente quando foi que eu recebi meu primeiro dinheiro com o blog. Quando eu falo blog, eu considero blog e canal, tá gente? Eu recebi uma carta do Google dizendo que eu seria parceira deles a partir daquele momento. Então a partir daquele momento eu comecei a receber pelos meus vídeos. Não lembro como foi, mas se eu não me engano foi depois de uns 2, 3 anos de eu ter meu canal. Porque quando eu criei meu canal eu não gravava vídeos pra ele, né? Então depois de um tempo que eu comecei a gravar. Aí eu comecei a receber meu dinheirinho com o Google, com o YouTube no caso. E aí depois a Style Hall, que é a network que eu trabalho aqui no YouTube, me chamou pra trabalhar com eles. Aí eu também recebo dinheiro com eles. Agora, no blog, meu primeiro publicititorial, eu não lembro, gente. Sério mesmo, eu não lembro. Mas eu acho que foi depois de um ano e meio, mais ou menos, que eu tinha meu blog. Mas eu digo assim, que eu tinha uma estrutura feminina. Porque antes do Mistura Feminina eu já tive dois blogs. Então, no Mistura Feminina foi mais ou menos depois de um ano e meio, eu acho. Que eu recebi meu primeiro dinheirinho com o publicititorial. 6. Em tempos de compras de seguidores e curtidas, como você faz para se divulgar e alcançar seguidores reais? Eu acho que compras de curtidas e compras de seguidores é a maior furada que você pode se enfiar. Porque você vai gastar um dinheirão e eu acho que esses seguidores e essas curtidas não são reais, né? Mas você vai ter números, mas você não vai ter realmente o engajamento. Aquelas pessoas não são reais. Então eu acho que não vale a pena, eu acho totalmente um ó isso, né? Pra mim não rola. Mas como que eu faço pra mim divulgar? Eu tenho a página no Facebook, eu tenho o Twitter e tenho o Instagram. Então conforme eu posto uma fotinha no Instagram, eu já compartilho no Twitter, já compartilho no Facebook, na página e no meu pessoal também. Porque como o Facebook agora, a maioria das publicações não chega pra nem metade dos seguidores, eu tenho o meu pessoal, que eu tenho muitas amigas e muitas leitoras no meu Facebook pessoal. E aí eu consigo que alcance elas por lá. E aí, gente, eu faço boca a boca. Por exemplo, lá no salão eu divulgo pra todas as clientes do salão o meu blog, o meu canal. Elas assistem. E aí elas vão passando pras amigas. As minhas amigas contam pra outras amigas. E na internet eu acho que eu só divulgo na minha página e pronto, gente. Às vezes algumas das minhas amigas blogueiras também divulgam pra mim e eu divulgo pra elas. A gente vai fazendo uma troca. Mas não é nada muito combinado, assim. A gente faz o que a gente quer, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu não saio colocando em comentário de ninguém pra poder curtir minha página, ou pra poder me seguir no Instagram. Eu não faço isso porque eu acho que também não funciona. Sete. Qual tema gera mais tráfego para o seu blog? Blog e canal, gente. Eu acho que o que mais gera é comprinhas e vídeos e posts sobre coisas de cabelo. Muita gente se interessa, pelo menos no meu canal, no meu blog, sobre assuntos de cabelo. Acho que por eu passar por tanta coisa no meu cabelo e eu conseguir recuperar ele rapidamente, eu, né, sei lá. Eu acho que as pessoas se interessam. Então o que mais traz visualizações pra mim no blog e no canal, cabelo e comprinhas. Ah, e vlog também. Com certeza, vlog as pessoas gostam muito e também gostam muito de fazer. Rapidinhas. Eu sinto vergonha alheia quando? Quando eu vejo, às vezes, algumas pessoas tentando fazer um vídeo ou um post de um assunto que ela não sabe. Então ela quer falar que ela sabe, mas ela não sabe. Então eu acho que se você não sabe, é melhor você não falar. Nove. O mundo blogueiro está carente de? Eu acho que o mundo blogueiro está um pouco carente de... Sei lá, de autenticidade, de repente, assim. Eu acho que tem muita gente mostrando nos vídeos e nos posts, no blog, o que ela não é, o que a pessoa não é. E quando você vai encontrar a pessoa ao vivo, ela não é nada daquilo do que você vê nos posts e nos vídeos. Então eu acho que está um pouco carente de autenticidade. Ser aquilo que você é. Não tentar ser uma coisa que você não é, sabe? Não sei se eu me fiz entender. Dez. Minha maior conquista com o blog até hoje foi... Eu não posso dizer que eu já fechei uma coisa grandiosa, gigantesca, porque o meu blog e o meu canal não é tão grande assim. Então eu não... Mas assim, o que eu conquistei até hoje, eu sou muito feliz e muito grata e pra mim é maravilhoso. E eu acho demais, assim, sabe? Então o que eu tenho hoje de parceiros, de empresas que têm contato comigo, que fecham o público editorial comigo, e vocês que assistem meus vídeos e os números, isso pra mim é tudo. E eu sou muito grata por isso. Então, acho que uma das minhas maiores conquistas também é... Oi. Acho que uma das minhas maiores conquistas hoje é o número de inscritos que eu tenho no meu canal. Eu tô quase com 50 mil, gente. Esse número pra mim, assim, é gigantesco. Eu nunca poderia imaginar que eu chegaria num número tão grande de pessoas me assistindo. Então, inscritas no meu canal. Então, acho que uma das maiores conquistas que eu tenho até hoje é isso. Essa foi a tag, gente, Blogueira na Real. Eu espero que vocês tenham gostado. Joy, se vocês estiveram assistindo esse vídeo, obrigada por ter criado a tag. Eu adorei. Um beijo pra você. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei pra mim aqui embaixo, me ajuda na divulgação. E não se esquece de se inscrever no meu canal. As perguntas dessa tag vão estar lá no blog. Então, o link tá aqui no box de informação. É só clicar que te leva direto pro post que tem todas as perguntas, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.